Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Estamos chegando em época de State of Play aí, né, da Sony, já tá rolando alguns rumores do próprio remake do Metal Gear Solid 3, né, visto que a Sony ali fez meio que a parceria com a Konami, né, pro Silent Hill, talvez possa estar vindo o Metal Gear Solid aí, né, e agora surgiu um remake, um remake, surgiu um rumor dele, do nosso incrível e maravilhoso Bloodborne. Pois é, primeira vez que eu vejo rumor de Bloodborne aí, né, quase não tem rumores de Bloodborne. Todo ano é a mesma coisa, todo State of Play que vai chegar são rumores de Bloodborne, né, e novamente a internet está ali, ah, uhul, será que vai dessa vez, ok, eu tô tipo assim, primeira vez, amigo, porque eu não aguento mais rumores de Bloodborne, nunca vem um negócio e a galera sempre hype a rumor de Bloodborne. Gente, vocês não aprendem não, pelo amor de Deus, né, eu tô aqui pra falar disso aqui justamente pra mostrar o porquê muito possivelmente esse rumor é falso. E se ele acertar, foi chute, tá, foi chute simplesmente. Enfim, antes de começar o vídeo então, não esquece de participar aí pra você ganhar um Plank 5, né, pra você participar, ou o valor dele é bem facinho, bem rápido de fazer, meu link tá aí na descrição pra vocês e vamos nessa. Então, né, então, né, o que aconteceu, o que aconteceu? Vários sites estão replicando essa matéria e não foram muito a fundo ver o que é de fato, e acaba que muita gente tá achando que realmente vai ter um remaster de Bloodborne, né, alguns títulos até não entender que quase foi, basicamente foi confirmado o negócio. E não, não é por aí, tá, remaster, remake, port pra PC, né, o que eu tô falando, enfim, né, cada um fala uma parada aí, tá. O que acontece, esse perfil aí no Twitter, né, o RinoTheBouncer, ele chegou e falou que o Bloodborne está vindo pro PC e Playstation 5, ou seja, vai ter um update de geração, tá, e vai ser revelado no próximo Playstation Showcase. Quem está super hypado por Bloodborne? A Iphone, David Jaffe, criador de God of War. Enfim, primeira coisa que eu erro aqui nesse tweet é que em nenhum momento ele colocou a fonte de onde ele tirou isso, tá, assim, o David, ele é uma figura meio que aberta, ele faz live e tal, então, tipo, ele não chegou e falou, ah, o David me falou, o David falou em algum lugar, um monte de pessoas pedindo fonte, ele não postou fonte, tá. Primeiro erro aqui, tá, não tem nenhuma fonte. Segundo, David Jaffe é o criador de God of War que não trabalha mais na Sony, tá, gente, ele já tá mais de dois anos, eu acho, afastado da Sony, e ele é um cara extremamente problemático, assim, polêmicozão, assim, né, ele criticou o Metroid Prime, falou que, ele criticou o Metroid Dread, falando que era horrível o jogo, tá, simplesmente que ele travou numa parte do jogo, o jogo não indicava pra onde ele tinha que ir, ele já criticou jogos difíceis, fala que God of War é DLC, ele é um cara bem polêmico, ele é um cara bem malucão, né, galera, acho ele bem doidinho, né, tá, primeiro passo, tá, mas beleza, né, o cara aí trabalhou na Sony, ele pode ter contatos e etc, mas vamos lá algumas outras coisas que esse querido falou, God of War será adiado a firma David Jaffe, a nova data possivelmente será em 2023, ou seja, ele falou que God of War em 2022 adiaria pra 2023, isso não aconteceu, o jogo saiu normalmente, tá. Outro humor aí dele, Playstation 5 vai vir dentro de 4 semanas, tá, ele falou isso em janeiro, lá de 2020, o Playstation 5 foi anunciado apenas em julho, então ele errou por 5 meses também, tá, então assim, é um cara que ele vai chutando os negócios, ele chuta os negócios, uma hora você vai acertar, tipo, ele chutou o tempo de God of War, falou que duraria umas 40 horas, ele acertou nesse ponto, mas assim, você entende, se você chutar muita coisa, uma hora tu acerta, mano, uma hora tu acerta, e aí pegam só esse pedaço e falam, olha como o cara era brabo, tá. E assim, o cara é criador de God of War, ou seja, né, por mais que ele não trabalhe mais na franquia e tal, não trabalha na Santa Mônica nem nada, com certeza ele tem muitos contatos lá dentro, tem muitos amigos, e ele errar o adiamento do jogo, significa que, pô, o contato dele não é muito forte, então, porque se ele erra o humor do próprio jogo que ele já trabalhou, tu imagina do resto, meu amigo, então assim, não dá pra acreditar nesse cara não, tá, galera, é o modo humor, assim, pode acontecer, ele aparecer, pode, mas é sorte, se aparecer é sorte, tá, enfim, e aí, é, a galera começou a questionar, a questionar o cara lá que postou esse rumor, o Rino, né, falar, fonte, 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 o cara achou uma possível fonte, do, de uma live dele que ele tava jogando, tá, e, ele fala de, que vai ter remaster de Bloodborne, sei o que, aí alguém que tá junto com ele pergunta, ah, vai ter mesmo? Ah, pra mim vai ter, tipo, como se fosse, ah, no meu coração vai ter, entendeu, meio que uma brincadeira, ele não confirmou nada, de fato. Eu tava editando aqui o vídeo, eu fui olhar o perfil do Jeff, e ele fez uma postagem lá, falando sobre isso, sobre esse fato, porque meio que saiu de controle, e falando o que ele disse, e realmente, tudo foi muito distorcido. Tudo que eu disse foi, e não é como eu estou rompendo alguma história, todo mundo está falando sobre a coisa de Bloodborne, o remaster, o remaster, o que seja, por um tempo, e tudo que eu disse, eu conheço uma reportagem, ela me disse que, e eu nunca disse que ia ser, ela me disse que, ah, ela disse que, ah, não, é acontecendo, é um real, que foi isso, que foi isso, e tudo que eu disse, e tudo que eu disse, é, eu ouviu a jornalista, muito reputável, que nunca foi errado quando ela me diz, que, ah, eles estão realmente fazendo isso, eu pedi-se para um detalhe, ela disse, se eles estão fazendo Metal Gear, ou se eles estão fazendo isso, ou... Tá, gente, então, assim, eu sou chato, sou chato, porque eu já caí, mano, é desde 2017, 2018, caindo em baits de rumor de Bloodborne, e ele nunca rola, então, assim, eu já estou calejado, quem acompanhou o canal há muito tempo, aqui já está calejado, quem via desde o início, eu hypava, esperava, ah, será que vai ter, e não tinha o negócio, né, e aos poucos a gente vai ficando ali, falando, realmente, né, a gente vai aceitando os negócios, porque não tem, não vai ter, né, então, assim, sempre questionem muito rumores, assim, de Bloodborne, algo que sempre tem rumor, e nunca acontece, então, por que que dessa vez vai ser, né, sempre tem a mais, é, nesses casos, pelo menos, tem que ter um pouco mais de, ai, eu esqueci a palavra, mas, né, um pouco mais, mais cético, em relação, a, a esses tipos de rumores, tá, eu sei que, assim, é, você coloca o nome, pô, criador de God of War, é uma baita de um, de um argumento ali, de autoridade, pra poder, pô, realmente, então, esse negócio é verdade, e aí, você vai ver, o criador de God of War, ele é muito piradão, velho, então, assim, o Jeff Grubber, o, 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 o David Jeff, ele é muito louco, cara, quem acompanhou as matérias, se você pesquisar algumas matérias, você vai ver, é muita, é muito, é muito negócio, é muita reclamação aleatória dele, a galera até zoa ele, às vezes, né, mas, é, basicamente isso aqui, tá, assim, eu acho que eventualmente vai ter um Bloodborne, eu falo isso aqui, eu acho que vai, eventualmente uma hora a Sony vai lá e vai fazer, vai ser um Assassin's Creed of Play? Eu acho que não vai ser, né, pode ser em outro momento, ela pode anunciar do nada ali, né, ou talvez possa fazer um negócio mais legalzinho pro Bloodborne, tá preparando, tá demorando, pode, etc, mas espera, guys, não vai criando toda hora a esperança, todo ano é rumor de Bloodborne, todo ano é outra coisa que acontece muito, né, que Bloodborne atualiza, às vezes ele vai atualizar uma, duas vezes por ano, às vezes é uma atualização de rotina do jogo, e agora ele fala, opa, State of Play, vai ter, eu lembro que, acho que o Bloodborne atualizou, dias antes de uma State of Play, cara, e mano, todo mundo achou que, atualizou, atualizou, vai ter, o que que tem a ver, se fosse um remaster, ou um remake, o que que tem a ver atualizar o servidor, não faz muito sentido também, então, a galera vai meio que, tendo uma pequena estrelinha coletiva ali, por causa de Bloodborne, eu entendo, né, é um jogo que, pô, eu amo Bloodborne, eu sou doido pra ter, um, um, um update dele pro Play 5, o Retano saiu, já teve, tem vários jogos que saíram, já tiveram updates, já vieram pro PC, né, vários jogos que saíram depois dele também, tiveram updates pro Play 5, e o Bloodborne tá lá esquecido, é óbvio que eu quero que esse jogo tenha uma atençãozinha, nem que seja um update, com 60 FPS, né, um remasterzinho, pô, eu quero ver muito no PC ele, eu quero ver como que ele vai funcionar no PC, né, com esse medo, inclusive, da Sony lançando jogos bugados, tomara que ele saia bem, mas, não dá pra gente ficar acreditando nessas paradas, né, então, muitos sites me colocaram como se fosse verdade, eu fiquei meio bolado até com o título, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, inclusive, porque, novamente, o pessoal foi espalhando o negócio, pô, vai ter, vai ter, e aí chega na hora, a galera vai ficar tudo bolada, decepcionada, porque não teve, né, mas, enfim, se você tá calejado disso já, deixa aqui nos comentários, eu fico por aqui, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!